Desce, 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 desce Quando ela sobe, desce, 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 desce Quando ela sobe, desce, 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 desce A pro body look, desce, 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 desce Quando ela sobe, desce, 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 desce A pro body look, desce Desce, 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 desce Quando ela sobe desce Ela dança, ela desce Vai pro baile e louquece Os do Rio agradece Quando ela sobe desce Desce, 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 desce Quando ela sobe desce Desce, 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 desce Quando ela sobe desce Desce, desce, desce Quando ela sobe desce Desce, 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 desce Desce, 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 quando ela sobe Desce, 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 quando ela sobe Desce, 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 vai pro baile e louquece Desce, 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 quando ela sobe Desce, 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 vai pro baile e louquece Ela dança, ela desce, vai pro baile e louquece Os guris agradecem quando ela sobe 10, 10, 10, 10, 10 Quando ela sobe 10, 10, 10, 10, 10 Quando ela sobe 10